DJ Rio do Marley Puxa Adriano Eu sei que você não vai me fazer chorar Sua felicidade vai em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome, chama por você Ele chama seu nome, chama por você Eu sei que você não vai me fazer chorar Sua felicidade vai em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome, chama por você Ele chama seu nome, chama por você Eu sei que você não vai me fazer chorar Sua felicidade vai em outro lugar Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome, chama por você Ele chama seu nome, chama por você Puxa Adriano Puxa Adriano Renato só vivo em casa Puxa Adriano Carinha de anjo, jeitinho inocente, entrou na minha vida, iludiu minha mente Me desprezou de uma ausência, me deu um chá de carência Me trocou por outro, sem medir as consequências Hebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana Ana, a dor que você me deixou, Ana da dor que você me causou Hebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana Ana, a dor que você me deixou, Ana da dor que você me causou Quando outra muda se me deixou Carinha de anjo, jeitinho inocente, entrou na minha vida, iludiu minha mente Me desprezou de uma ausência, me deu um chá de carência Me trocou por outro, sem medir as consequências Hebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana Ana, a dor que você me deixou, Ana da dor que você me causou Febrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana Ana, a dor que você me causou, Ana da dor que você me deixou Quando outra muda se beijou Ouça, Adriano Você que alterou de Renato Show Chama Adriano Te dei amor Me machucou Agora pede pra voltar dizendo Te amo, amor Te dei amor Me machucou Agora pede pra voltar dizendo Te amo, amor Mas acontece com um da mão das outras Um dia pode dar por cima O outro pode dar por baixo Mas acontece com um da mão das outras Um dia pode dar por cima O outro pode dar por baixo Girou, 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 girou E acabou, girou Girou, girou E acabou, girou Mas acontece com um da mão das outras Um dia pode dar por baixo Um dia pode dar por baixo Um dia pode dar por cima Um dia pode dar por cima Um dia pode dar por baixo Mas acontece com um da mão das outras Um dia pode dar por cima 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 Um dia pode dar por baixo 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 Acabou, tudo girou, 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 girou e acabou Um abraço pra todos da Caipirinha, a melhor Caipirinha de Caxias e Maranhão Amor da minha vida não me diz assim Amor da minha vida cê tem muita sorte Sou com preta, sou carado de boa vomilha Bonitão, gostosão que veio lá de nós Como você falou E nosso amor não valeu a pena Agora chora arrependida Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Tem que pedir a senha Tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Amor da minha vida não me diz assim Amor da minha vida cê tem muita sorte Sou com preta, sou carado de boa vomilha Bonitão, gostosão que veio lá de nós Como você falou E nosso amor não valeu a pena Agora chora arrependida Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Morrer tem que pedir a senha Se a senha Morou a chorer também Mas agora pra me ver tem que beber Não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades do me ligar Usar de uma alandrada só pra te ligar Sabe que eu só vou sorrir Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Você vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais e deu E era eu Que te amava todo dia Mas você não percebeu E era eu O amor da sua vida mais e deu E era eu Que te amava todo dia Mas o cara que percebeu Vai se dar de mais problema Dá falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho Tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades do me ligar Usar de uma alandrada só pra te ligar Sabe que eu só vou sorrir Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Você vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais e deu E era eu Que te amava todo dia Mas o cara que percebeu E era eu O amor da sua vida mais e deu E era eu Que te amava todo dia Mas o cara que percebeu Vai se dar de mais problema sim Você vai se dar de mais problema Sim Você vai se dar de mais problema Sim Você vai se dar de mais problema Sim Renato João Vivo Olha o piseiro do Solzinho Olha, Renato Eu só quero é ficar com você Uma noite de prazer Meu lance é ficar pra valer Uma noite de prazer Vem, menina, vem, menina Oh, 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 oh Eu quero o seu galo Oh, 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 oh Eu quero o seu galo Oh, 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 oh Eu quero o seu galo Oh, 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 oh Eu quero o seu galo Eu só quero é ficar com você Uma noite de prazer Meu lance é ficar pra valer Uma noite de prazer Vem, menina Vem, menina Oh, 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 oh Eu quero o seu galo Olha o pizinho do nosso trocinho Pra moleque não gostar de um cara bozeiro Que sabe dançar porró Daquele jeito que dança a noite em tudo Você tem hora pra parar E quando a peça termina ela só quer namorar E pra moleque não gostar de um cara bozeiro Que sabe dançar porró Daquele jeito que dança a noite em tudo Você tem hora pra parar E quando a peça termina ela só quer namorar Moleque gosta de dançar de rostinho coladinho Fazendo peneirar Gostosinho, gostosinho Dançando coxa com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar no meio do salão Moleque gosta de dançar de rostinho coladinho Fazendo peneirar Gostosinho, gostosinho Dançando coxa com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar no meio do salão O chadreano Pra moleque não gostar de um cara bozeiro Que sabe dançar porró Daquele jeito que dança a noite em tudo Você tem hora pra parar E quando a peça termina ela só quer namorar E pra moleque não gostar de um cara bozeiro Que sabe dançar porró Daquele jeito que dança a noite em tudo Você tem hora pra parar E quando a peça termina ela só quer namorar Moleque gosta de dançar de rostinho coladinho Fazendo peneirar Gostosinho, gostosinho Fazendo cancha com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar no meio do salão Moleque gosta de dançar de rostinho coladinho Fazendo peneirar Gostosinho, gostosinho Dançando coxa com coxa Vai descendo até o chão Ela não para de dançar no meio do salão Moleque gosta de dançar de rostinho coladinho Fazendo peneirar Gostosinho, gostosinho Trazando, coxa, cantos, vai descendo até o chão Ela não para de dançar no meio do salão Puxa, Adriano! Bora, Júlio Play, lá do barro Vai chorado Chama, Adriano! Fala, Adriano! Fala, Adriano! Chama o véi, o véi quer balançar Chama o véi, chama o véi, que o véi, que o véi, que a nossa chama O véi quer balançar Oh, novinha, o velho quer dançar Oh, novinha, o velho quer balançar Oh, novinha, o velho quer dançar Oh, novinha, o velho quer balançar Chama o velho, chama o velho Chama o velho, chama o velho Chama o velho, chama o velho Chamam o véi, chamam o véi, chamam, o véi que o véi, que o véi que a dança Chamam o véi, chamam o véi, o véi que o véi que a dança Chamam o véi, chamam o véi, um véi que balança O nome dele é lhe direto nas teclas É pra você dançar, seja bem-vindo Esse é o nosso sonho pra te fazer suar Seja bem-vindo, esse ritmo é bom Pra te fazer dançar Seja bem-vindo, esse é o nosso sonho Pra te fazer suar Seja bem-vindo, esse ritmo é bom Venha dançar, venha dançar Vem dançar, venha dançar Venha dançar, venha dançar Renatinho é show É pra você dançar Seja bem-vindo, esse é o nosso sonho Pra te fazer suar Seja bem-vindo, esse ritmo é bom Pra te fazer dançar Seja bem-vindo, esse é o nosso sonho Pra te fazer suar Seja bem-vindo, esse ritmo é bom Venha dançar Venha dançar, venha dançar E venha dançar, venha dançar E venha dançar, venha dançar E Renatinho é show Bora na pegada, hein? Bora, minha do bom jardim E aí Olha, macumbeira dois, hein? Essa questão é pra tá vendo, tá, peixe Tá, macumbeira Onde vai ter bom Ou você não quer uma dançar O lele ou lala Macumbeira que a dor chega Onde vai ter bom Ou você não quer uma dançar O lele ou lala Macumbeira que a dor chega Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, 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 macumbeira Música Hoje vai tempo, você me garuba lança, o levo levo lá lá, macumbeira acabou de chegar Hoje vai tempo, você me garuba lança, o levo levo lá lá, macumbeira acabou de chegar Na maré Na maré O chão é solvaneiro O nome dele é maestro de ano Mete o dedo, solvaneiro, mete o dedo Parece que tá aqui dentro de fazer saculeja O benefício é solvaneiro, não se acanhe Fazendo mole mole, que a galera quer dançar Mete o dedo, solvaneiro, mete o dedo Parece que tá aqui dentro de fazer saculeja O benefício é solvaneiro, não se acanhe Fazendo mole mole, que a galera quer dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, Adriano vai tocar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, alzinha vai balançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, Adriano vai tocar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai me alançar Mete o dedo, mete o dedo, parece que tá com medo De fazer sacoleado, o filho deles, o boneiro não se acanha Fazer o mole, mole, e a galera quer dançar Mete o dedo, safoneiro mete o dedo, parece que tá com medo De fazer sacoleado, o filho deles, o boneiro não se acanha Fazer o mole, mole, e a galera quer dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai tocar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, Adriano vai me alançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai tocar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai cantar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai tocar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina quer dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a menina vai dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá, a novinha quer dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá A Ligina quer dançar Mexeu pra lá, mexeu pra cá A Adriana vai tocar